De olho no mercado! Você sabia que o Brasil tem um cirurgião dentista para cada 558 habitantes? O número de cirurgiões dentistas habilitados no país chegou ao total de 383.996. Hoje, Odonto Company tem 22 mil profissionais, operando em suas 1.900 franquias. Um grande mercado ainda pode ser explorado na geração de benefícios e acessibilidade à saúde bucal dos brasileiros. Estudos indicam que a harmonização facial se popularizou. Cerca de 47.360 procedimentos são realizados anualmente em todo o país. E Odonto Company tem a oportunidade de utilizar os materiais dos melhores fornecedores e marcas do mercado em sua clínica. E como anda a presença digital da sua franquia, hein? A internet pode alavancar qualquer negócio. E dois fatores de extrema relevância para conseguir um bom resultado online inclui o blog e a influência do SEO. Fique ligado no Minuto do Franqueado e acompanhe as nossas dicas semanais para gerar mais fluxo e rentabilidade. A sua franquia Odonto Company!